Nos campos emprestados dentro do Parque do Sabiá, pequenos atletas se desdobram para mostrar o melhor do futebol de base. É a primeira edição do torneio Internacional Brasil Cup em Uberlândia. Karma é da cidade de Prata e joga bola há cinco anos. Zagueiro do Grêmio de Uberlândia, o atleta hoje tem 12 anos e defende a categoria sub-12 e se espelha em jogadores bem conhecidos. E da torcida vem o incentivo ao pequeno zagueiro. Pai de Karma, José Neto acompanha todos os passos do filho, dá força e apoio para o garoto jogar profissionalmente. Em relação de pai, no grande sonho, avisa aí que a gente vem de longe, a gente está rodando 80 quilômetros todos os dias para trazer a equipe para jogar. Tem futuro, está jogando bem, graças a Deus, tem uma ótima disciplina. De Canarana, estado do Mato Grosso, o time EPAC leva a sério o futebol. Os atletas driblam qualquer desafio ou cansaço físico pelo esporte. 24 horas dentro do ônibus, isso é muito cansativo aí depois de enfrentar a partida contra o Grêmio, não é nada bom. Mais de 40 equipes participam do torneio. Criado para incentivar o turismo esportivo, o evento também ajuda a revelar novos atletas. Dá oportunidade para os nossos atletas e outros atletas que vêm de fora também, despontar a nível nacional e internacional. Referência no futebol de campo nas categorias de base sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, o Brasil Cup tem 15 anos de existência. Depois de passar pelas cidades de Poços de Caldas, Florianópolis, Águas de Lindóia, Uberlândia encerra o calendário esportivo da competição. Obrigado.